Olá amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Militarizando o Mundo. Nesse vídeo falaremos de mais uma subsidiária da indústria bélica brasileira, da Taurus, que será instalada no Egito. Nos últimos anos, o Brasil e o Egito vêm firmando grandes parcerias no setor econômico e militar, que podem dar grandes frutos para o Brasil, em destaque para a indústria militar brasileira. O Egito está negociando com o Brasil comprar vários mísseis de cruzeiro AVTM-300 com alcance de 300 quilômetros desenvolvido pela Vibras, além de ser o principal míssil de dissuasão do Exército Brasileiro que passa por fase final de certificação, mas talvez esteja pronto a versão para exportação. Além do míssil de cruzeiro AVTM-300, os egípcios também querem o lançador múltiplos de foguetes Astros 2020, que também é o meio principal de saturação do Exército Brasileiro e um dos mais eficazes do mundo, com vários países do Oriente Médio tendo comprado pela Vibras na década de 80 e 90. E para ampliar ainda mais essa ótima parceria, o Egito assinou um contrato de licença com a empresa de defesa brasileira Taurus Armas. Disse que o acordo permitirá o estabelecimento de uma filial no Egito que será responsável pela produção de diferentes armas e pequenos portes. Um dos principais produtos desenvolvido pela Taurus é o moderno fuzil T4, que poderá equipar órgãos de segurança pública e até mesmo as forças armadas do Egito. Além do Egito, a Índia também tem uma subsidiária da Taurus, que fornecerá nos próximos anos cerca de 400 mil fuzis e pistolas, além de poder comprar munições de médios e pequenos calibres da CBC, que é outra grande indústria brasileira que está destacando no cenário internacional. É bom destacar que o Brasil, em meio ao conflito atual, está expandindo a sua indústria de defesa, que já foi um dos grandes fornecedores de equipamentos militares do mundo e que está chamando atenção por apresentação e feiras militares por onde passa. Por exemplo, os KC-390 da Embraer, os A-29 Super Tucano, os lançadores múltiplos de foguetes Astros 2020 da Vibraes, drones, navios de patrulha de médio porte e submarinos. Tudo isso com um grande esforço da indústria bélica brasileira. Se gostou do vídeo, deixe o seu like. Se não for inscrito, inscreva-se agora e ative o sininho das notificações. Também não deixe de visitar o nosso canal nas outras plataformas, no Instagram e no Facebook. O link eu deixarei aqui na descrição. E até o próximo vídeo.